Eni e Yuri é o único membro feminino do Esquadrão Ultra na série Ultra Seven, de 1967. E a atriz que a interpreta chama-se Yuriko Hishimi. E hoje aqui no canal É Tokusatsu, você vai conhecer um pouco mais sobre a sua trajetória. Yuriko Hishimi nasceu no dia 10 de junho de 1947, em Tóquio, Japão. E em Ultra Seven, ela atuou interpretando Eni yuri, que é a mais jovem do Esquadrão Ultra. E ela é a operadora da equipe de comunicação e também enfermeira. No ano de 1972, ela foi a intérprete da personagem Tomoko Tomoi, no longa Kodzilla vs. Ginga. Ao longo de sua carreira de atriz, Yuriko Hishimi fez aparições em séries da franquia Ultraman, reprisando sua personagem Eni yuri, de Ultra Seven, e também em alguns longas. A senhora Hishimi, lá no Japão, foi entrevistada em alguns programas, juntamente com outras atrizes e também ao lado do ator que interpretou Dan Moroboshi, ou Ultra Seven, que é o senhor Koji Moritsugu, que também já gravei vídeo aqui no canal falando sobre o mesmo. E nos dias atuais, a senhora Yuriko Hishimi se encontra com seus 76 anos de idade. E é isso aí, eu fico por aqui, você aí, fique em paz, até mais, valeu, é Tokusatsu.